O Brasil apresentou nos primeiros 50 dias do ano uma queda de 66% nos casos de dengue em todo o país, na comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar da queda, 91 municípios estão em risco de surto e outros 256 em alerta. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 1º de janeiro e 18 de fevereiro deste ano, foram registrados mais de 57 mil casos da doença em todo o país, contra mais de 160 mil no mesmo período do ano passado. Com relação às mortes, no ano passado foram registradas mais de 180, contra 5 neste ano, uma redução de mais de 80%.